Olá, que bom estar com você de novo. É muito bom ter a sua companhia. Nós estamos começando agora mais uma edição do AgroRecord. É hora de se atualizar sobre tudo o que acontece no campo. Vamos começar falando dos prejuízos leite, os prejuízos causados pela falta de energia e o preço muito baixo estão dificultando até inviabilizando a vida do produtor de leite em Goiás. Além do custo da manutenção, ainda tem os gastos para reparar os danos causados pelas constantes quedas de energia. Entra mês e sai mês e o senhor Elcimar não para de contabilizar os prejuízos pelo mal fornecimento de energia elétrica. O prejuízo aqui, igual esses dias agora, acabou a energia, o gerador também não aguentou tocar os três dias que eu fiquei sem energia, estragou o gerador. Então, queima equipamento eletrônico quase que quinzenalmente algum equipamento aqui queima, que depende da energia de qualidade. A energia chega fraca tem hora, chega forte tem hora. Então, é muito prejuízo. Imagine ter que voltar no tempo e tirar leite de 200 vacas na mão. Aqui nessa propriedade, o produtor de leite depende da ordenha, que depende também da energia elétrica. Com a chegada da tecnologia no campo, nós sabemos que a produtividade aumentou. Por aqui, passam 200 animais. São mais de 5 mil litros de leite todos os dias, que estão à mercê de uma companhia de energia. Vou precisar de comprar mais um no-blake, né, para estabilizar a energia, né? Vou ter que comprar mais um gerador, que vai ficar aí depois de pronto aí na faixa de 120 mil reais. E sem falar que quando cabe a energia, eu gasto aí quase 400 litros de óleo diesel por dia para manter o gerador. O produtor reclama que a conta de energia para manter a produção de leite custa mais de 20 mil reais todo mês. Fora os custos com manutenção e equipamentos que estragam pela oscilação da energia elétrica. Pago quase 20 mil reais de energia por mês aqui. Não pode atrasar. Se você atrasar, você fica sem, que eles vêm mesmo, aí eles vêm mesmo. Não tem essa que vai demorar muito tempo, não. Se ficar, atrasar a energia, não pagar, eles vêm atrás, vêm ver o que é. Em muitas propriedades, quando o leite é tirado, azeda nos tanques por falta de resfriamento. Revoltado pelos prejuízos causados pela falta de energia elétrica, esse produtor rural de Itapaci, cidade que fica a 225 quilômetros de Goiânia, resolveu jogar o leite perdido na sala de atendimento da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Goiás. O problema se repete em outros locais. Em Silvânia, os produtores rurais também têm sofrido com a falta de energia e com os prejuízos gerados. Não tem como, não tem condição. Olha quanto litro de leite que vai ser jogado fora. Na avaliação da ANEEL, agência do governo federal que regula o setor, a concessionária de energia elétrica de Goiás é a que apresenta mais problemas no país. Até a justiça atendeu um pedido do Ministério Público e determinou a melhora nos serviços. A empresa diz que está cumprindo um acordo para aumentar a disponibilidade da rede de distribuição de energia. Já pensei em parar, sinceramente, já pensei em parar. Porque vai indo, você vai pondo na balança, você está vendo que você está caminhando para frente, você está andando aí para trás. Só quem está lá no campo é que sabe o que passa para produzir, especialmente o alimento, né gente? Perder esse tanto de leite aí, fora os prejuízos todos, né? Falando em dinheiro, vamos acompanhar a nossa cotação para essa semana. Boi Gordo, preço médio semanal, Arroba Vista Mineiros, R$ 185,25, Cachoeira Alta, R$ 195,00. A variação dessa semana é negativa em 6,66%. Vamos acompanhar também agora aqui o preço do feijão. Preço médio semanal, saca de 60 quilos, em cristalina R$ 200,00, em Montevidil já em R$ 230,00. A variação da semana é negativa em 1,34%. E Goiás teve recorde na produção de algodão. A safra 2019-2020 também deve ter crescimento na produção de soja e sorvo. A área de soja que deve ser colhida em Goiás é de 3,41 milhões de hectares, 2,1% maior que a área da safra anterior. Em produção, são esperadas 11,31 milhões de toneladas. A primeira safra do milho mantém previsão de queda em produção e área plantada. A área plantada é de 178,9 mil hectares, 2,3% menor que na última safra. A produção também tem uma previsão de queda de 5,6%. É previsto 1,34 milhão de toneladas contra 1,51 na safra anterior. Já a produção goiana de algodão é a maior dos últimos cinco anos. O algodão herbáceo apresentou 43,73 mil hectares colhidos e produção de 181,5 mil toneladas. Com isso, o algodão goiano registra um maior patamar desde 2015. O aumento se deve ao crescimento da área plantada, aliada aos incentivos econômicos para o desenvolvimento da cultura. O milho safrinha e o sorgo têm produções recordes no estado. O milho segunda safra apresentou 1,42 milhão de hectares colhidos e produção de 10,18 milhões de toneladas na safra 2019. O milho safrinha goiano mantém patamar recorde desde 1975. A produção goiana de sorgo foi estimada em 1,09 milhão de toneladas em novembro, consolidando novamente o estado como o maior produtor do país. O número é 19,8% maior do que a produção registrada em 2018. 2020 está chegando e promete ser um bom ano para os produtores de grãos, principalmente para os de soja. Para se informar sobre as novas tecnologias na produção, agricultores na região de Silvânia participaram do Rali da Soja. Foi dada a largada. Em meio a plantações de soja, os 20 carros fazem um percurso de 200 quilômetros participando de um rali em Silvânia. É o Rali da Soja. O evento mostra aos agricultores as novidades na tecnologia. A cada parada em alguma propriedade da região, a pausa é para adquirir mais conhecimento. É uma brincadeira bem legal, sadia, e assim, adquirindo conhecimentos, né? O clima hoje favoreceu também. Favorecendo bastante, está legal. Vamos competir para ganhar, né? O pessoal tem gostado muito. A gente está na 11ª etapa no Brasil. E aqui na nossa diretoria são três etapas. A gente fez a semana passada na região de Rio Verde. Estamos fazendo aqui na região de Goiânia. E a próxima será na Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães. O Rali acaba juntando o entretenimento com a tecnologia. Isso porque eles passam em estradas de barros e tem quatro paradas, ou seja, em quatro estações de tecnologia. Nessas paradas, eles aprendem um pouco mais sobre as novidades. O que a gente fala dentro das tecnologias são o tratamento de semente industrial, ou tratamento de semente on-farm, ou seja, o próprio produtor tratando essa semente, mas com produtos diferenciados, que vai agregar em... Com a produtividade, com a minha produtividade, trazendo mais segurança para uma semeadura com produtos que vão estar protegendo essa semente, ou seja, pragas, doenças e até mesmo produtos biológicos de última geração com maior enraizamento, poder que essa planta nessa fase inicial supera diversidades como fatores climáticos, ou talvez também com pragas e doenças que nós temos no solo, que pode estar atrapalhando a germinação e desenvolvimento inicial dessa soja. A gente tem um problema também com o clima, né? Os produtores reclamam muito que às vezes o período de seca é muito grande, depois vem um período de chuva grande também. A tecnologia ajuda, de alguma forma, a driblar essas mudanças climáticas ou não? Com certeza. Ou seja, tecnologia hoje, também falando em materiais, sementes, cultivares, e também tecnologias de tratamento de semente, vão ajudar, sim, a questão de enfrentar essas diversidades. Como esse ano a gente atrasou muito a semeadura, a janela de semeadura ficou muito perto, as semeaduras, ou seja, agricultores saíram do que estavam acostumados nos anos anteriores. Mas o que a gente pode falar de agricultura, que um ano não é igual ao outro, sempre a gente vai encontrar diversidade. O ano de 2020 promete ser bom para os produtores. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção da soja no Brasil deve atingir um novo recorde na safra 2019-2020. Um aumento de 5,3% em relação à temporada passada. Se isso for confirmado, essa será a maior safra do grão da história do Brasil. Em toneladas, isso significa 121 milhões, contra 115 na safra 2018-2019. O casal Joval e Leny de Silvânia são produtores também e eu quero saber deles como é que foi o ano de 2019, né? Porque a gente teve uma variação climática grande, um período de seca grande, também afetou vocês? É, a expectativa era do início de plantia, deu as primeiras chuvas, a gente plantou, depois a chuva veio a cortar por um período de uns 15 dias, onde prejudicou um pouco a germinação da semente que estava no solo. Ou seja, 2019 não foi um ano tão bom para vocês? Para início de plantio, não. Agora, nesse momento, está ótimo. Choveu, nesse momento, está tranquilo. Agora, Leny, a gente tem uma estimativa aí muito boa para a próxima safra, um aumento aí de 5,3%, mais ou menos. Isso é bom para vocês? Vocês também estão com essa expectativa boa? Sim, nós temos uma esperança, né, com essas chuvas agora que firmou. A gente acredita, sim, a gente está investindo, né? A gente está fazendo todos os manejos, né? Acho que vai melhorar. Porque o problema de vocês é em relação a esse clima, né? Eu acho que é o que mais afeta a produção da soja para vocês, é isso? É, porque é muito estável, né? É um risco muito grande. E esse ano a gente ficou muito temeroso no início, mas não houve necessidade de fazer replantio. Mas agora, nós estamos investindo mais nas pulverizações, né? A soja é uma planta mais rústica e consegue recuperar, engalha bem, né? Então, as variedades que a gente escolheu também, ela aguenta esse veranico. Hoje, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Se as previsões se confirmarem, o país pode superar os Estados Unidos e se tornar também o maior produtor do grão. Tecnologia para ajudar a chegar ao topo, já tem. Com a tecnologia ao seu lado, com o conhecimento do agricultor nesses longos anos, com a evolução da produtividade, com o aumento do incremento de produtividade da soja no Brasil, eu vejo que o produtor brasileiro vai ter grande sucesso nessa safra de 19 e 20. A gente acredita e aposta nisso. Isso por conta do seu conhecimento, tecnologias que vão estar auxiliando ele. A ideia nossa é contribuir para que o agricultor esteja rompendo a barreira aí e sempre chegando mais próximo dos 100 sacos por hectare de produtividade, que é o nosso sonho um dia ver uma média altíssima em termos de produtividade por hectare. E agora é hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Em 2019, 75% das exportações do Estado foram do agro. O setor apresentou o segundo maior saldo positivo na geração de empregos. E para fazer um balanço dos pontos positivos, negativos e falar das expectativas para 2020, conversaremos com o presidente do sistema FAEG-Senar e deputado federal José Mário Schreiner. Tudo bem, presidente? Tudo bem. O que merecemos destacar que foi realmente uma coisa diferenciada para o agro em 2019? Olha, nós começamos o ano com o novo governo, não sabíamos exatamente a que rumo que tomariam as coisas no Brasil, a retomada da economia, as reformas necessárias, mas conseguimos encerrar o ano de uma forma bastante positiva. O setor agro cresceu a sua produção. Em Goiás, nós aumentamos em 15% a produção. No terceiro trimestre, o PIB do Brasil cresceu 0,6%, puxado pelo agro, que cresceu 1,3%. A geração de empregos foi muito positiva em Goiás, foram quase mais 10 mil novos empregos criados pelo setor agropecuário. Então, isso mostra a força, mostra a pujança da agropecuária. E o que esperar para 2020, presidente? Eu acredito que nós vamos ter que acelerar as outras reformas, a tributária, também a administrativa, uma perspectiva de safra permanecendo no mesmo nível ou aumentando um pouco, ainda é muito cedo para a gente fazer essa avaliação, mas, de qualquer forma, uma expectativa bastante grande. Vamos ter que acelerar muito, no segundo semestre nós teremos eleições, mas, de qualquer forma, a gente enxerga 2020 de forma positiva. E como representante dos produtores rurais na Câmara Federal, o que o senhor destaca como conquista para o agro? Esse ano nós tivemos várias conquistas. Eu destacaria a medida provisória 884, que é a medida provisória do Cadastro Ambiental Rural. Eu tive a oportunidade de ser o presidente da comissão mista. A medida provisória 881, da liberdade econômica, que buscou estar ajustando. E, por último, a medida provisória 897, que trouxe várias inovações. Entre elas, nós podemos lastrear títulos do setor rural em moeda estrangeira, atraindo capital internacional para o Brasil, que é muito bom. O patrimônio da afetação, que permite o produtor fatiar parte da sua propriedade para dar em garantia nos agentes financeiros. E também o aval fraterno, o aval solidário, que permite que um grupo de produtores se unam, formem um fundo e possam, esse aval fraterno, servir de garantias para a busca dos seus empréstimos. Precisamos avançar mais, mas eu acredito que nós fechamos o ano de uma forma bastante positiva com conquistas do Parlamento Brasileiro para o setor agro. Obrigada, presidente, pela entrevista. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E você vai ver daqui a pouco que é possível ter horta dentro de um apartamento. Você pode cultivar hortaliças fresquinhas para temperos e até frutas. E no próximo bloco, segurança reforçada em Rio Verde, é a Patrulha Rural Geo Referenciada, a que tem o objetivo de monitorar as propriedades rurais e ajudar a evitar roubos. É já, já! Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. É sempre bom ter você com a gente, para a gente te atualizar de tudo o que acontece no campo. A Polícia Militar lançou em Rio Verde o projeto Patrulha Rural Geo Referenciada. O objetivo é cadastrar propriedades em um sistema para monitoramento nas fiscalizações e mais agilidade ao atender ocorrências na zona rural. As ações são constantes na zona rural desde a criação da patrulha especializada. O georreferenciamento vem para facilitar ainda mais na fiscalização. Isso porque a polícia terá no sistema a localidade exata de cada propriedade. Em caso de solicitação para alguma ocorrência, é bem mais rápido o deslocamento. Neste momento, a Polícia Militar ainda segue fazendo cadastramento de algumas regiões. A expectativa é que até outubro de 2020, 4.500 propriedades aqui da região sejam atendidas pelo policiamento da Patrulha Rural. Com esse cadastramento, as atividades de polícia ostensiva serão potencializadas. Cada propriedade terá um número de identificação da Polícia Militar. Nós iremos, no cadastro, ter a relação de todo o material, estrutura da fazenda e teremos também um tempo de resposta para as demandas de segurança pública muito mais ágil e, por consequência, um trabalho policial mais eficiente. Além do cadastramento por GPS, as propriedades terão esta placa de identificação, uma cooperativa de Rio Verde que fez as doações. Doamos mil placas para colocar nessas fazendas, o sindicato está apoiando também, os produtores estão apoiando, porque é fundamental. Você ter qualquer problema que você vê diferente na fazenda, você liga, você vai ser atendido imediatamente. E na entrada das fazendas vai ter uma placa que vai estar mostrando lá que a fazenda está controlada pela polícia. Para produtores, como no caso do seu Augusto, que já teve vários prejuízos com roubos, o apoio da polícia é fundamental e o georreferenciamento vai dar ainda mais efetividade nas solicitações. A importância disso é a velocidade, a rapidez do atendimento que a PM vai ter com as propriedades estando mapeadas. Quando o produtor tiver o problema ou identificar alguma atividade suspeita, eles vão entrar em contato com a polícia militar que com o número da propriedade, eles no sistema, no tablet deles, no sistema de georreferenciamento, eles ali já terão a melhor opção de caminho e de maneira que eles cheguem mais rápido até a propriedade que está sendo atacada. Que notícia ótima, né, gente? O nosso produtor rural precisa disso, de mais segurança para poder trabalhar. Olha só o vídeo que a gente recebeu aqui, gente. O Odeir Mesquita mandou para a gente um vídeo. Ih, a ideia foi roubada. Vou parar de criar galinha. Ah, não. Ontem é todo dia de manhã. Hoje cedo fui contar, faltando duas. Oh, gente, que dó desse rapaz, gente. Sumiu duas. Foi o bicho que comeu, não foi, não? Deixa eu ver de novo. Olha o avalanche de galinha. Cadê? Volta aí. Tá faltando duas galinhas. Minha e a ideia tem roubada. Vou parar de criar galinha. Ah, não. São todas iguaizinhas. Conta todo dia de manhã. Hoje cedo foi contar, faltando duas. Porque ama receber vídeos assim, pode mandar para a gente sempre aqui para o Agro Record. Participa com a gente. Os vídeos que você tem aí na sua casa, onde você mora na zona rural, de alguém que tem fazenda ou que você encontra e acha interessante. Pode mandar para a gente o que a gente quer, viu? Nessa época de plantio de soja, aumenta muito a venda de agrotóxico contrabandeado. Por causa disso, a Polícia Ambiental intensificou a fiscalização. Nós estamos atuando diversos crimes. Nós estamos trabalhando com crimes que é o contrabando, que é a entrada desse produto de forma irregular aqui no Brasil. Tem o crime comum, que é o crime da receptação, que é o cara que rouba o defensivo agrícola e vende para outro produtor. Nós temos também ainda o crime ambiental, que é o propriamente dito, que é o crime onde a pessoa compra sem o receituário agrícola e ele usa, manuseia esse produto de forma inadequada. Então, esse produto vai para o solo, contamina o lençol freático, ainda causa prejuízo à saúde humana. Então, ele se torna um crime ambiental a partir do momento que ele passa a oferecer risco à saúde humana e ao meio ambiente. Qual é o perfil desse contrabandista? Esse perfil é um perfil de quem está a serviço do agronegócio, daquele agronegócio que não quer submeter as vias legais da legislação. Porque ele deveria fazer a compra nas lojas que estão licenciadas para vender o produto pela Anvisa e ele, então, iria seguir toda uma normativa de cuidados com a embalagem, após o uso, devolvendo ela para os depósitos municipais aonde tem ou para a loja que faz a revenda. Então, esse é um perfil de um criminoso que ele vai e compra a mando de alguém, a pedido de alguém com o receptador ou com o destinatário certo. E esse também, o receptador, está cometendo crime? Ele está cometendo crime. Porque a maioria das vezes, Magno, para fugir do crime federal, eles não falam que o produto é contrabandeado. Assim também incorre as pessoas que fazem contrabando, descaminho. Ela fala que pegou aqui, que comprou ali, porque se pegar de fora, vai incorrer em uma pena maior. Mas o que eles fazem? Eles vão encomendado por alguém para trazer esse produto. E ele já tem o destinatário certo. Então, é onde a fiscalização ambiental, nas suas diversas modalidades, seja ela aquática ou por terra, faz as interceptações. Quais são os crimes que essa pessoa que manuseia, que contrabandeia esse produto está cometendo? Tirando os crimes comuns, que é o crime de contrabando, ele está incorrendo nos crimes ambientais. Porque quando o produto não está licenciado pela Anvisa, ele incorre no crime ambiental. E o crime ambiental vai de três anos a cinco anos. Lembrando que a pena é pesada. Ele pode ficar preso. E se essa pena for abaixo de cinco anos, cabe um TCO. Mas, além da multa, além da cadeia, ele ainda responde pagando financeiramente. Então, ele vai ser autuado também, financeiramente, por estar cometendo um crime ambiental. Se o senhor pudesse dimensionar isso, é um problema muito grande, grave, que abrange uma quantidade de gente e de área, de terreno comprometido? O crime aumenta, ele é um crime sazonal, ele aumenta muito com o plantio. Nós estamos na época do plantio das lavouras. Então, aumenta-se a entrada desse produto de forma irregular aqui. E as pessoas tendem também a encomendar cargas, roubar cargas, mesmo que ele seja liberado aqui no Brasil. Nós temos aí 4,2 toneladas de produto apreendido, de produto furtado. De produto furtado em fazendas que comprou o produto de forma irregular. Então, nós temos aí uma cadeia de crimes envolvendo essa situação do agrotóxico. E ainda hoje, você vai ver alunos e professores da UEG de Ipameri realizam pesquisa com uva para produção de vinhos. Quando a vinícola estiver pronta, vai atender também produtores de uva da região. Bacana, né? E no próximo bloco, a gente também vai mostrar para você uma usina em Jatai vai começar a produzir etanol de milho. É já, já! Que bom ter você com a gente aqui no nosso AgroRecord. Vamos falar de uma coisa muito gostosa e muito saudável? Tanto que é bom você poder ter em casa uma hortinha. Colher aí as frutas e verduras fresquinhas. Agora, já imaginou ter isso dentro de um apartamento? A gente vai mostrar para você agora que isso é possível. Afinal, as plantas cabem em qualquer lugar. E são perfeitas para quem gosta de ter temperos e hortaliças fresquinhas, sempre à mão. Não foi o pouco espaço que impediu a Solange de ter um cantinho verde dentro de casa. Na sacada do apartamento de quarto, sala e cozinha, há 10 anos ela começou a cultivar hortaliças, verduras, plantas ornamentais e até uma jabuticabeira. Por aqui tem pé de pimenta, manjericão, alecrim, capuchinho, que é essa florzinha comestível, couve para salada, arruda e até ora pronobis. Conhecida por muitos como bife de pobre. Tudo muito natural e cheio de zelo da Solange. A terra que a Solange usa para plantar as mudinhas, as hortaliças, ela prepara em casa mesmo, viu? E usando resíduos de alimentos, como cascas de frutas, por exemplo. E está aqui, olha só. Isso aqui está com uma excelente qualidade, que a Solange garante, para que qualquer coisa vingue aqui e fique bonita, né Solange? É, olha. E como é que você prepara? É utilizando aquele princípio da compostagem? Aqui é uma compostagem que a gente fala que é anaeróbica, né? Ela não tem miocas, né? Então eu coloco uma camada de terra e uma camada de resíduos, de cascas, de frutas, de verduras, tudo picadinho. Depois põe mais terra, mais resíduos, mais terra e termino com a terra. Fecho essa caixa e deixo ela por três meses guardada em um ambiente escuro. Aí três meses a terra já está dessa forma. E o que nutriente? Pronta para ser usada. Cebolinha todo mundo gosta de usar para preparar qualquer prato que seja, na salada, para preparar um arrozinho, uma carne. É verdade, nossa, ela pode servir para muita coisa, né? E é uma delícia. Qual que é o segredinho, Solange? O segredinho aqui, isso aqui é uma muda. O segredinho, nós temos que cortar essa raiz e cortar aqui, tá? Na parte de cima da pontinha, corta. Assim. Vamos cortar aqui. Olha, pode cortar tudo, porque ela vai nascer novamente, ó. Não tem perigo ficar só com um pouquinho. Tem gente que faz errado, faz como? As pessoas costumam colocar ela sem fazer esse corte e também deixar toda a raiz plantar dessa forma. E aí não vai dar certo? Não vai dar certo, porque ela tem que recomeçar. Ela vai reconstruir essa raiz aqui nesse novo canteiro. Em quanto tempo que ela já vai estar aí adequada, própria, já no jeito para ser usada? Nossa, eu acho que um mês, um mês, um mês. Ela é rápida. Agora, um detalhe muito importante com as plantas. Quando a gente está trabalhando, né, e chegando perto delas, elas têm o mesmo sentimento que a gente, a mesma sensibilidade. Então, a gente sempre trabalhar com sentimento positivo, falar com elas positivamente. E a água é muito importante. Como é que você faz? Aqui sempre, de manhã, né, assim que eu acordo eu já molho tudo, né? Isso, então, vai depender do tempo. Se o tempo está muito seco, nessa época foi bem seco, né? Então, era de manhã e à tarde. Agora, com essa umidade, né, da chuva, então, uma vez por dia e pouco, né? Não pode ser muito. Olha, eu estou de olho ali nas jabuticabas da Solange. Ela disse que eu podia experimentar. A maioria está aqui ainda, ó, no pezinho, né, da árvore. Ela disse que produz o ano inteiro. E agora ainda tem umas aqui, ó. Essa é grandona. Vou pegar duas, sou gulosa, viu? Doce, sim, ó. Essa aqui é a minha Mata Atlântica. É um pedacinho da floresta. Traz felicidade. Nossa! E hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. É hora de ficar de olho na nossa programação. Domingão, gente. Bom dia pra você aí nesse domingo. Dia de ficar com a melhor programação da Record TV Goiás, né? Dia de curtir a família, dia de curtir os amigos. E, ó, dia de curtir tudo que a gente preparou pra você. E olha o que tem aí na sua tela. Às 11 horas, o Geraldo Luiz chega com o Domingo Show. Diversão e emoção na medida certa pra sua tarde. Um pai famoso e uma herança milionária. Você é cara do teu pai. Descubra quem é o artista brasileiro que mudou a vida desse ex-vendedor de balas. No Domingo Show. Após o Domingo Show, o Rodrigo Faro vem com a Hora do Faro e promete te animar e animar toda a sua família. Todo mundo ligado, porque tem estreia. Pra ganhar até 30 mil reais, é preciso fazer silêncio total. Participação de Joelma. Hora do Faro. Após a Hora do Faro, tem o Domingo Espetacular, com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo pra você. Volpe nas redes sociais. Saiba como agem as quadrilhas internacionais que seduzem e arrancam dinheiro de suas vítimas. O resgate dramático do menino de dois anos que caiu num buraco de dois metros e meio de profundidade. E descubra quem são as pessoas que compõem grandes sucessos musicais, mas que nunca aparecem. Daqui a pouco, não perca do Espetacular. Estamos te esperando, até já. Logo em seguida, você confere o Câmera Record. Temas atuais tratados com toda a credibilidade que só a Record TV tem. Na era da informação, o conhecimento faz a diferença. Diferentes experiências surgem para se buscar o inexplorado e encontrar respostas para muitas das nossas perguntas. Câmera Record. Então é isso aí, gente. Bom início de semana, bom domingo, mas sempre com a gente, sempre com a melhor programação, que é aqui na Record TV Goiás. Uma usina em Jatai vai começar a produzir etanol de milho no próximo ano. Foi preciso várias carretas para transportar o maquinário que será usado na construção da ampliação da empresa que passará a produzir etanol derivado do milho, farelo e energia elétrica. A indústria atualmente faz tratamento de óleo e produz biodiesel. A expansão deve ficar pronta em fevereiro de 2020. O investimento na expansão da empresa é de aproximadamente 100 milhões de reais. E a expectativa é gerar 150 empregos diretos e indiretos. Jatai é campeã nacional em produtividade de milho, com processamento de 500 toneladas por dia. A estimativa da empresa é produzir 220 mil litros de etanol por dia, extraído do cereal. Dentro de todo esse processo, nós temos um excedente de energia de 3 mega hora de energia também, que é um excedente. Uma vez nós vamos produzir a energia que nós consumimos e vai sobrar isso aí para a venda. A expectativa da empresa é de um faturamento anual de mais de 165 milhões de reais. A importância econômica é muito grande, né? Porque vai agregar três produtos em um produto, que seria o milho, que vai desmanchar em álcool, DDG e em óleo também. A gente vai para o intervalo e volta já já. E eu quero ver a sua mensagem aqui. Mande mensagem para a gente que eu quero te deixar um abraço, viu? E ó, vou te mostrar também que alunos e professores da UEG de Pameri realizam pesquisa com uva para produção de vinhos. E quando a vinícola estiver pronta, vai atender também produtores de uva da região. É já, já! Estamos de volta! Pequenos e médios produtores da região de Piracanjuba tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre melhoramento genético de touros. É o que você vai ver agora. A pecuária moderna, de alto rendimento, sem sombra de dúvidas, tem que passar por investimentos em melhoramento genético. No Brasil, apenas 25% do rebanho bovino conta com essa tecnologia. Uma das maiores barreiras à popularização do gado P.O. nas fazendas é a dificuldade de acesso por parte dos pequenos e médios produtores. Uma iniciativa da Associação Brasileira de Criadores de Zebul, ABCZ, em conjunto com a EMATER, busca mudar essa realidade. É a pró-genética. O objetivo é levar a genética de qualidade para pequenos e médios produtores. São todos touros registrados no registro definitivo da ABCZ, com andrológico positivo e exame negativo de brucelose tuberculose, para garantir que o produtor que adquira o animal aqui realmente tenha bons resultados na fazenda. Durante todo o dia, os produtores tiveram a oportunidade de conhecer melhor as vantagens de se implantar o melhoramento genético no rebanho, inclusive com os resultados concretos do investimento na fazenda. Esses animais registrados, na verdade, eles deveriam estar sendo usados pela grande maioria dos pequenos e médios produtores, o que não acontece hoje em dia. Alguns ainda optam por usar uma cabeceira de boiada como um touro na fazenda, sem procedência sanitária, sem procedência genética e com uma produtividade ruim, uma produtividade baixa. A EMATER tem a função de fornecer a assistência técnica necessária para que isso chegue ao pequeno e médio pecuarista e gere renda. Nós nos responsabilizamos por levar essa assistência técnica e a extensão rural ao pequeno e médio produtor, nunca esquecendo do grande, a importância dele estar adquirindo os touros aqui, que são trazidos nas feiras realizadas, para ter um melhoramento genético do rebanho dele. A partir do momento que ele adquire esse touro, ele é avaliado, ele é comprovado pela BCZ, que é a Associação Mãe do Zebu Brasileiro. Em 2019, foram sete feiras realizadas em Goiás. Para 2020, a intenção é dobrar o número de encontros. Nossa perspectiva para 2020 é a realização de 12 a 15 feiras por esse programa, espalhados em todos os municípios aí que a gente acha pertinente, que tem a demanda do pequeno e do médio produtor rural para estar comprando um touro desse. Aqui em exposição hoje são 34 touros de raças zebuínas. Aqui do lado a gente vê o Nelore, que faz muito sucesso no estado de Goiás e em todo o Brasil, uma raça muito bem adaptada ao nosso clima. Aqui a gente vê o Gir, que é um zebuíno que usa-se muito na mistura e na produção de gado leiteiro. Tem também o Guzerá, que é aquela raça zebuína que tem um chifre grande, bem característico. E também o Tabapuã, uma raça zebuína criada no Brasil, no município de Tabapuã, estado de São Paulo. O que temos aqui é o melhor da genética produzida no Brasil à disposição do produtor rural. Tudo isso gera o quê? Lucro para o criador, principalmente para o pequeno e para o médio produtor. Porque a quantidade é pouca, a gente tem que maximizar o lucro desse criador com genética dentro da propriedade dele. Então o ProGenética vem para a gente poder disponibilizar a genética para o pequeno e para o médio produtor. É um investimento que se paga rápido. Ele se paga no primeiro ano. Haja vista que um touro vai ter 30, 40 bezerros no ano. Se você botar aí que esse bezerro P.O. te dá 500 reais a mais do que um bezerro comum de boiada, ele se paga no primeiro ano. Com a compra do touro e às vezes até manutenção de pastagem, de comida. Então eu acho que o touro P.O. ele agrega muito valor e realmente ele vai disponibilizar um rendimento maior para o criador que efetuar a compra desse touro P.O. hoje. O senhor Mário é expositor, pecuarista há muitos anos, trabalha com melhoramento genético e hoje trouxe três touros aqui da raça Nelore. Quais são as vantagens de um animal como esse, dessa genética levada para a propriedade do pequeno e médio produtor? Olha, a vantagem é muito grande. Primeiro porque você falou tudo, faz parte de melhoramento genético. Então nós estamos trazendo para cá touros melhoradores. Esses touros vão chegar em rebanho comercial, eles vão fazer melhoramento nesse rebanho comercial, porque eles trazem uma genética de muitos anos de seleção e de uma avaliação científica. Porque o projeto do melhoramento genético é em cima de avaliação científica. O produtor que coloca o gado P.O. no plantel logo vê a diferença. O senhor Ivanor é aqui de Piracanjuba, trabalha com pecuária há mais de 20 anos, né, senhor Ivanor? Está lá com umas 190 cabeças na propriedade. Já investiu em levar uma genética melhorada para o plantel. Como é que foi isso? Foi bom? Não, foi o resultado, foi excelente, né? Aqui a gente vai começando, vai mudando. Vai virando, né, girando, assim, vai mudando. Então foi um salto mais extraordinário. O que o senhor percebeu da porteira para dentro? Teve uma melhora na qualidade do gado e também na rentabilidade? Não tudo, né? Tudo na qualidade, na rentabilidade. E também é um gado mais melhor a você mexer. Porque o gado quanto é mais genético melhor, é mais adequado para você mexer com ele. O governo decidiu abrir uma linha de crédito direcionada ao produtor que queira investir na genética do gado. Nós abrimos a linha de crédito essa semana e é a primeira cidade que nós estamos fazendo esse encontro hoje aqui em Piracanjuba, já financiando para que os produtores possam comprar touros, mas não só touros. O que ele queira incrementar na sua propriedade, até 50 mil reais, o Goiás Fomento está pronto. E hoje é caravana do empreendedor aqui em Piracanjuba, já fazendo negócio. E o presidente da Associação Goiana dos Criadores de Nelore falou sobre o preço da arroba do boi. O resumo, são dois grandes fatores. São vários outros, mas eles culminam em dois. Primeiro que nós estamos na entre safra do bezerro. O que aconteceu? No passado, há uns anos atrás, como a arroba estava num valor muito baixo, que ela ainda está num valor bom, mas ela não chegou no patamar que ela tem que ser ainda. Ela tem que ser a readequada ainda, porque o produtor, o pecuarista, está pagando essa conta sozinho. E o que acontece? Está faltando bezerro no mercado, porque foi feito abate de fêmeas, de matrizes, e aí foi liquidando os bezerros. Outra questão é o consumo externo que está bombando, que está muito grande, principalmente da China. E agora eu quero mandar um abraço para você que assiste o nosso AgroRecord. Jailson de Senador Canedo, Marcos de Anápolis, Luizinho, Cleide, André, Henrique, Felipe e Davi aqui de Goiânia. A família todinha ligada no nosso AgroRecord. Muito obrigada, viu? E você, além de mandar seus abraços, pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. Anota aí, 982 22 0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. Vai que você perdeu algum programa, estão todos lá. youtube.com barra record tv goiás. E aí você pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram. Segue a gente, arroba record tv goiás. Olha, gente, alunos e professores da UEG de Pameri realizam pesquisa com uva para a produção de vinhos. A vinícola está sendo montada e quando ela estiver pronta, vai poder atender também produtores de uva da região. Sangue novo na lavoura, que também é nova e bem diferente de outras culturas da região de Ipameri. Cada veredade reage de uma forma ao clima, às temperaturas. E é bom porque você conhece cada planta. Igual a grandes culturas, você trabalha em geral. Agora na uva, você tem que conhecer cada planta. Esses jovens estão descobrindo na universidade os benefícios de trabalhar com a uva. Nessas pesquisas, está incluído também um parreiral de testes. E aqui a gente pode acompanhar o desenvolvimento de algumas plantas. No caso dessa daqui, que está podada, ele está brotando e está começando a produzir. Mas se a gente for olhar direitinho, aqui do outro lado, pouco menos de dois metros, a gente tem a planta em situação assim, toda cheia de folhas e sem poda. O Elson, o que a gente descobre nessas duas situações? Por que a gente tem que ter essa planta que está desse jeito, totalmente sem poda, cheia, e essa outra que está podadinha e já produzindo? Bom, para ter uma variedade produtiva, é necessário duas plantas. Uma é o porta-enxerto, que é a planta mais rústica. Esse porta-enxerto é como se fosse o macho. Ele não dará produção. O objetivo dele é só o sistema radicular, onde eu tenho um sistema radicular mais agressivo e resistente a várias doenças e pragas de solo. Já a variedade copa, ela tem função produtora. Quer dizer que o porta-enxerto eu posso colocar nele qualquer variedade para desenvolver? Se eu pegar um qualquer galho dele, cortar e plantar no chão, esse galho vai brotar e vai formar outra porta-enxerto. O Leonardo também é aluno aqui da UEG e ele vai contar para a gente a diferença das pesquisas que existem sobre as uvas de mesa e as uvas finas, né Leonardo? Essa aqui, que variedade é? Aqui a gente tem uma variedade chamada Sirrá. Ela é uma variedade para a produção de vinho fino. É uma uva extremamente fina, com um potencial de açúcar extremamente alto. Porque esse açúcar, que após a fermentação, vai se transformar em álcool. Então, uma uva doce, extremamente doce, ela vai ter um potencial de fermentação muito alto, consequentemente um teor alcoólico maior e que no vinho é uma coisa excepcional. É positiva. É uma coisa positiva, porque os vinhos são considerados vinhos finos a partir de 14% de álcool. Então, é uma necessidade muito grande que na nossa condução a gente possa suprir as necessidades da planta para que ela consiga desenvolver bem o seu fruto, que o fruto fique doce, fique um fruto bem corado para dar aquela coronação forte ao vinho e dar o sabor verdadeiro da uva para o vinho. Fica gostoso, mas fica bonito também. Sim, com certeza. Essa aqui é a Sirrá, né? Isso. Agora, uma uva que a gente vê que se desenvolve bem melhor aqui no estado é a Cabernet Salvinhão. E agora a gente vai mostrar aqui para você, inclusive, que essas plantas aqui, o vigor delas é diferente, né, Leonardo? Das outras, né? A Cabernet é uma variedade muito mais adaptada, digamos assim, tanto quanto a Sirrá, na verdade. São variedades que foram trazidas da Itália, que a gente está fazendo uma série de pesquisas que vão mostrando uma adaptabilidade boa aqui no Cerrado. E, graças a Deus, a gente tem uma quantidade boa e clima, uma série de fatores que ajudam a produção de uva aqui na nossa região. O que você imagina para o seu futuro com a uva? Então, eu tenho muito interesse em trabalhar nessa área. No meu ver, é uma área que vai crescer muito aqui na nossa região, por conta de coisas que eu já disse, o clima ajudar bastante, o sistema de produção que a gente vem desenvolvendo, é um sistema funcional, a gente tem estudos hoje que já comprovam que o sistema funciona. Então, eu penso que é o que eu quero seguir para a minha vida, é trabalhar com uva. Mas pesquisar sobre a produção de uvas, pesquisar sobre a produção de vinhos, não é só para alimentar o conhecimento dos alunos. Futuramente, os produtores da região, pequenos e futuros produtores, também vão poder usar equipamentos assim, não é, Vitor? Com certeza. É uma satisfação para nós ter isso dentro da universidade, porque ele incentiva tanto o pequeno quanto o grande produtor. Porque aqui a gente tem equipamentos que produzem desde mil litros até 300 litros, que conseguem atender o pequeno produtor que tem uma pequena produção dentro da sua propriedade. Desta forma, a gente fica bastante satisfeito, podendo sempre contribuir para o crescimento da região. A estrutura ainda não foi montada, mas já traz boa expectativa para esse produtor. Para nós que estamos começando a produzir uva agora, não dá para eu montar uma indústria com uma pequena produção. Então, a estrutura que a faculdade está montando para dar apoio aos produtores que querem iniciar o processo, acho que isso vai dar muita força para os produtores que quiserem iniciar. Porque se eu quisesse industrializar a minha uva aqui, por exemplo, eu não tenho uma produção que justifique eu fazer um investimento em uma indústria, na minha propriedade. Eu desistiria de produzir, porque às vezes in natura eu vou vender em uma região que a gente não tem o comércio direcionado para a uva. Então, se eu tenho uma segurança de processamento aqui na faculdade, e usar a estrutura da faculdade... A gente traz boa expectativa. Ô, Vitor, qual que é a previsão de instalação de todos esses equipamentos aí? De princípio, nosso objetivo é a partir de janeiro, já estar com as instalações todas concluídas. E a partir de agosto, a gente já está com a nossa vinícola em pleno funcionamento, já produzindo vinho da região. Professor e idealizador do projeto, Roberto de Freitas conta que a satisfação vai além de ensinar sobre a cultura. Como é que é ver essa moçada jovem, os seus alunos tão aplicados, tão dedicados e gostando de tratar com a uva, o manejo, com as pesquisas? Isso é a parte, para mim, hoje a melhor parte do projeto, né? Porque a gente, como pessoa, passa. Agora, quando as pessoas se apaixonam pelo nosso projeto, formam essa equipe, formam esse grupo, o projeto se pereniza. Então, a parte mais empolgante hoje do processo é a participação dos estudantes, das gerações mais novas, né? Para a continuidade, que a gente vê isso como um grande futuro para o estado de Goiás, né? Essa atividade da uva. Coisa boa, né? Poder ter uma expectativa, assim, positiva em torno da produção de uvas aqui no estado, né? Foi muito bom ter você com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero no próximo Agro Recomer. Tchau. Tchau.